Paredes, podem filerando, ó os noivos aqui, ou entrando em magasinha atrás, Caminho da Rocha Olha o trem, põe a daninha na frente, segura no ombro, a daninha na frente, segura no ombro O trem, põe a daninha, o trem, põe a daninha na frente, segura no ombro, a daninha na frente, segura no ombro Já passou Olha a dor